O Petro de Luanda perdeu a oportunidade de encurtar a distância para o líder do campeonato ou com o líder do campeonato ao perder diante do Recreativo da Cala por duas bolas a uma em partida de acerto a vigésima jornada do Girabola. Com a derrota o Petro continua com os mesmos 37 pontos na segunda posição enquanto o Recreativo da Cala ascende ao oitavo lugar com 25 pontos. Nova Era no Petro de Luanda agora sem Beto Bianchi no comando técnico. Os tricolores entraram bem na partida. Logo aos seis minutos o capitão Job acertou no ferro da baliza defendida por Julião. Mas foi o Recreativo da Cala que jogou o golo. Paizinho aproveitou-se de um mau alívio do central ganês Inuzá Musá para de calcanhar fazer o primeiro da partida. Estavam decorridos 34 minutos. Dois minutos mais tarde, para não variar, Paizinho bateu pela segunda vez o guarda-redes Elber. O avançado do Recreativo da Cala foi mais rápido que a defesa do Petro de Luanda numa altura em que os petrolíferos tinham o domínio completo da partida. Após o intervalo, a reação do Petro de Luanda foi imediata. Aos 55 minutos, Tiago Azulão reduziu a vantagem do Recreativo da Cala depois de um erro do defensor contrário. O resto ficou por conta da classe do avançado brasileiro que com o remato cruzado não deu hipóteses de defesa ao guarda-redes Julião. O Petro de Luanda tentou, mas não foi capaz de evitar a terceira derrota no campeonato.